Mas são nas tempestades que as nossas raízes são aprofundadas, em que a nossa lógica racional é abandonada e eu e você aprendemos a viver pela, é muito fácil nós navegarmos quando o vento está a favor, difícil é chegarmos do outro lado, quando a gente tem que remar contra ventos e talvez você esteja chegando aqui no dia 31 de dezembro falando assim, eu não sei se eu vou conseguir chegar do outro lado em 2024, porque eu estou sendo açoitado, eu estou vivendo um tempo de muitos açoites na alma, na fé, na consciência, nas tribulações, nas situações, nas finanças, no ministério, na família está doendo, eu quero dizer calma, você vai chegar do outro lado, Jesus não está preso ao tempo cronos Jesus, ele tem o jeito certo e tem o tempo certo, pode parecer demorado, mas Jesus, ele já progressou a sua vitória você pode estar sentindo como Davi, num atoleiro de lama, num poço de perdição, no meio de uma situação difícil mas continua esperando pelo Senhor, porque Ele é fiel, Ele está vindo, Ele está chegando, o socorro está chegando Deus está vindo, pode estar parecendo demorado, a tempestade pode estar açoitando a sua vida, a sua casa, os seus sonhos Deus, mas o socorro sempre vem, Ele é socorro bem presente nas tribulações não dá para a gente entrar em 2024, da mesma forma talvez, que ficamos desanimados em 2023 Jesus está nos pedindo, ei, seja forte e corajoso, tenha bom ânimo, não importa o tamanho da tempestade eu estou acima da tempestade, aleluia, creia que Deus existe, que Ele se torna galardoador dos que o buscam fé é andar, mesmo quando não há caminho para andar, eu dou o passo e Ele coloca o caminho Jesus nos chama para um 2024, de um passo de fé, de uma jornada de fé, de uma caminhada de fé independente das situações, tudo passa, essa dor que você está sentindo, que parece que não vai terminar essa situação que parece um túnel sem fim, deixa eu dizer, tem saída para Ele, tem um fim para Ele não há vento forte que não cesse, diante do poder, da intervenção graciosa de Cristo Jesus Jesus, o vento cessou para eles, e o vento vai cessar para vocês também a calmaria vai voltar, o vento vai cessar, não se desespere, tudo passa, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para todo o céu